O campeão da Copa do Brasil, Palmeiras criou, teve oportunidades, largou na frente, foi o maior número dos canteiros, não conseguiu, o time é... Olha, eu dei o fúrpio aqui. Fizou. Vai chorar, vai preso. Chorando, chorando aqui o técnico, eu dei o fúrpio. Fiz, foi o fúrpio aqui, o fúrpio aqui. Fiz, foi o fúrpio aqui. Ele está indo lá, cumprimentando o fúrpio. Foi o título mais importante da sua carreira Sem dúvida pela dificuldade da conquista Eu gostaria de parabenizar todos os personagens que participaram desse jogo E o pessoal lá de Minas Gerais que com certeza estão torcendo por nós Muito emocionado o técnico do Cruzeiro Eu gostaria de dar o título a eles Mas eles saem aplaudindo e apreciando o Veloso Nesse momento difícil pra ver Claro, tem toda a nossa confiança Tem toda a confiança do Veloso Aqui o Veloso lamentava, né? Uma infelicidade incrível E eu também só que me desculpa, né? Para todo mundo, tanto de me apoiar Eu mais que ninguém queria dar o título a eles, né? E... Eu não acredito hoje em que aconteceu, né? São coisas que a gente tem que enfrentar na carreira Infelizmente Eu fui campeão várias vezes Hoje foi o dia que eu saí Eu perdi Eu perdi hoje Mas... Eu tenho que continuar a minha carreira Eu tenho certeza que ainda posso dar muitas alegrias E não é isso que vai me atrapalhar na minha carreira Eu lamento muito o que aconteceu Mas nesse momento eu tenho que continuar Tendo força pra continuar minha cambeira Bom, o Cruzeiro comemora seu segundo título da Copa do Brasil A gente vai ouvir agora também muito emocionado O homem que definiu essa vitória O Marcelo, artilheiro do time Marcelo, foi... Foi o gol mais importante da sua carreira? A gente sempre acreditou no título Porque o trabalho que a gente vem fazendo E a humildade em cima de tudo A gente chegou aqui Como dado Palmeiras já campeão Mas com muito respeito A equipe Palmeiras a gente chegou aqui e conseguiu o título Acho que foi merecido o Cruzeiro Foi o gol mais importante da sua carreira? Porque é o primeiro título nacional na minha carreira E deixo o Cruzeiro ano que vem na Libertadores Acho que foi muito importante também esse gol Aí o Marcelo, será? Vamos ouvir aqui o Palinha É demais! É demais! É demais! Parabéns! É demais! Parabéns! Palinha! Palinha! Você dizia que o time... Ele trouxe o Gilmar aqui que não foi de jogar O Cato Zagueiro Estou levantando o técnico Lins em cupo Palinha! 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 Quando você saiu, você diz que o time ia ganhar Ia ganhar! Tinha complexão dito É um rio punido Mas eu sei que eu tinha A premião, o time consciente Todo mundo feliz, alegre E nada melhor Quem não vai morar mais do time? Palinha! Bom, e mais uma vez Essa conquista do Cruzeiro O torcedor do Cruzeirense Com certeza deve A boa atuação do goleiro que ele fez Ao longo de todo o jogo Não só nessa partida aqui Mas lá em Belo Horizonte também Uma grande atuação Vamos ouvir aqui O Cruzeiro está de parabéns Porque eu sou a equipe considerada melhor do Brasil Então, agora é o Cruzeiro Olímpico 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 Essa é a Copa do Brasil. O time também foi guerreiro, né? O time lutou muito em campo, e apesar das duas falhas dos jogadores do Palmeiras, mas isso faz parte do futebol, né? Sem dúvida, principalmente jogando fora de casa. O primeiro tempo foi mais equilibrado, o Palmeiras não teve muitas chances. No segundo tempo eles vieram com tudo, o professor Mandane fez uma modificação, a equipe do Palmeiras ganhou mais força de ataque. E nosso jogo era em contra-ataque, e nós tivemos uma chance ainda com o Parinho e mais algumas. E no finalzinho do jogo, foi uma jogada mortal pela esquerda, que é a nossa jogada. O gol se centrou muito bem, e dá todo mundo de parabéns. O próprio aqui do Palmeiras já tem sido aplaudiu, isso mostra o profissionalismo acima de tudo. Bom, e se tem importância da Copa do Brasil, que vale uma vaga para a Libertadores, o Botafogo no ano passado, para conseguir esse direito, teve que fazer 27 jogos. E o Cruzeiro volta a disputar a Libertadores, fazendo apenas 10 tiras. Aqui, ao lado do presidente Ricardo Teixeira, da CBF, só uma palavrinha sobre a Copa do Brasil, a sua avaliação. O Ricardo Teixeira, presidente da CBF, vai entregar a medalha agora ao Capitão Nonato. O Roberto Gaúcho quer falar aqui. Fala, fala, Roberto. Não, eu só gostaria de dar esse título para minha esposa, para a Heloísa, e para o Robertinho, que está em Belo Horizonte, que me incentiva muito na minha carreira, e meus pais que estão no Rio Grande do Sul e Santa Rosa. Para a gauchada toda esse título aí. Hoje, o presidente da CBF está entregando as medalhas aos jogadores do Cruzeiro. Presidente, o que você achou da Copa do Brasil aqui? Beleza, acho que foi bom. Tem uma aqui que vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, sei lá, como é que chama, sei lá. Depois bota aí, ó. Aí o presidente Ricardo Teixeira colocando a medalha e um a um. Enquanto daqui a pouco os jogadores vão receber a taça, a Copa do Brasil, Cruzeiro pela segunda vez e pelo regulamento, teve que conquistar três vezes a Copa do Brasil, fica com ela em definitivo. Por enquanto, apenas duas equipes conquistaram a Copa do Brasil duas vezes. O Grêmio do Futebol Porto Alegrense e agora o Cruzeiro. Ceará, olha, o que eu estou vendo aqui também, viu Silvio, além desse espetáculo do Cruzeiro, é a torcida do Palmeiras com uma tristeza muito grande, pouca gente no estádio agora, e é realmente uma imagem bastante triste. O Cruzeiro veio aqui, estragou uma festa que estava toda armada do Palmeiras, e a torcida está com o olhar que a gente poderia dizer o seguinte, nós não acreditamos no que está acontecendo, a torcida dizendo, né? É incrível ver isso também. É o outro lado da história, né? O Rissomar e o Gelson, a última palavrinha dos jogadores do Cruzeiro. Eu acho que a prova maior é dada dentro das quatro linhas, e daí a equipe do Cruzeiro provou que é uma equipe de muita qualidade. Eu penso agora no Campeonato Mineiro e agora também, eu analiso. É claro, aí os ditadores é ano que vem, vão pensar no Campeonato Mineiro, tem um brasileiro, ainda tem muita coisa pela frente. Você acha qual foi a principal virtude desse time, João? Eu acho que foi manter o equilíbrio, né? Eu acho que a equipe do Cruzeiro, ela tinha 90 minutos para fazer o seu gol, não se afavorou, a pressão do Palmeiras é uma coisa que já era esperada, porque a equipe do Palmeiras é uma excelente equipe, tem excelente comando, e a equipe do Cruzeiro criou as oportunidades como a equipe do Palmeiras. Eu acho que a equipe do Cruzeiro teve um apresentamento melhor que a do Palmeiras e saiu como campeão, mas eu acho que ganhou o público, foi um excelente espetáculo, e vocês devem ter tantos parabéns para essa pessoa. E aqui, recebeu já, já. Olha o Gaúcho, o Gaúcho e o Guilherme é mais aqui. Tudo bem, Gaúcho, foi um belo sucesso esse time. Qual é a minha medalha aqui, será? Tudo bem, acho que o Cruzeiro mereceu, ganhou todos os melhores times do Brasil, está de parabéns, o time que todo jogou bem. Um beijão para minha família, que está lá no interiorzão, no Rio Grande do Sul, meu pai, minha mãe, minha esposa também, no horizonte. William, vamos ver. Você levou uma medalha aí, meu filho. Graças a Deus, o Guilherme é melhor que o Cruzeiro mereceu, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, com alegria. Eu vou mandar para as famílias, a esposa que está em dois anos, minhas filhas, que são muitas pessoas, eu sigo isso também. Sigo isso também, um abraço para você, parabéns, viu? Obrigado a vocês. Eu sou amigo do Silvio Luiz, o Guilherme é um bem. Bom, então, aqui o Guilherme é esse cara. E agora sim, o Nonato ergue a taça, a Copa do Brasil conquistada pelo Cruzeiro. Cruzeiro que eliminou times importantes como o Flamengo, como o Corinthians, como o Vasco da Vena. Uma palavrinha agora do presidente da ZDF, Miguel Teixeira. É, eu acho que a gente conseguiu, num campeonato, fazer o interesse do prefeito lá na Cláudia. Não conseguiu que o Cruzeiro anterior, o Guilherme, agora aqui em São Paulo. Eu sou aqui pro Cruzeiro, acho que mereceu. Eu sou aqui que sempre lutou, pelo menos outra vez aqui. Acho que está de parabéns a todos aqueles que aqui compareceram. Eu acho que o futebol brasileiro está de parabéns, está muito final. E eu de público, sou obrigado a agradecer, porque alguns anos atrás aí não ativitaram na Copa do Brasil. Hoje ele é um grande campeonato no contexto nacional, inclusive com grande apoio da SBT. Presidente, a gente podia falar um pouquinho agora, eu acho que da esperança máxima do Brasil, né? As pessoas estão desmontadas pela nossa seleção brasileira. Qual é a sua expectativa? A gente tem que perceber o brasileiro, eu acho que a nossa expectativa é que o Brasil faça um bom trabalho. Vocês que acompanham sabem que em nenhum caso, nos últimos anos, ninguém fez um trabalho tão grande como a gente está fazendo com a seleção olímpica. Então, eu tenho que ouvir com o Santos Luta que a gente vai fazer um bonito papel, trazendo a medalha ao jogo. Quer dizer que a SBT vai estar junto com a seleção e vamos trocar esse tributo na frente, eu quero dizer. Se Deus quiser, eu fiz questão aqui de ser gênero de publicamente agradecer a vocês, pelo apoio que vocês deram à Copa do Brasil. O Cruzeiro é um campeonato que ganhou perfeitamente bem quando eu criei o 89, todo mundo disse que era caça-nique. Hoje vocês veem aí, foi o campeonato que mais renda doeu, o campeonato de maior ebote nas televisões. E o campeonato, efetivamente, de maior receita para os clubes. Muito obrigado, presidente. Nada, abraço. Está terminada a festa da Copa do Brasil de 1996. O Cruzeiro é o íntimo e legítimo campeão deste torneio. A sua pequena torcida aqui no Parque Antártica faz a festa. E nós vamos fazer também a nossa festa, porque começa no próximo dia 28 de junho, a Copa dos Clubes Campeões Mundiais, que você vai ver só aqui no SBT. São Paulo, Santos, Grêmio e Flamengo. O próximo domingo tem velocidade máxima. Tem o Fórmula Indy com Péu José, T.B. Gomes e Luiz Carlos Azenha, direto de Portland, nos Estados Unidos. As olympianas, vem aí. Vocês agora ficam com o Jô Soares 11h30. E não esqueça, no SBT, nós estamos agradecendo o carinho da sua atenção, a sua sintonia e, principalmente, a sua grande amizade. SBT, as Olimpíadas. Fórmula Indy com Péu José, T.B. Gomes e Luiz Carlos Azenha, direto da sua sintonia e, principalmente, a 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 sua sinton